Da Assembleia Legislativa, a gente vai agora para a Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão. Bom dia, Ana! Olá, Isael, olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, hoje mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal. A gente destaca o único projeto mais polêmico que foi aprovado de autoria do Executivo é que se trata da questão de animais aqui em Três Lagos. Um projeto que prevê punição, multa para quem não presta socorro para animais atropelados. Mas para a gente entender melhor um pouquinho esse projeto, eu converso agora com o líder do Prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemick Jr., o vereador Tonhão. Vereador, esse é um projeto que já tramita há alguns meses na Câmara e hoje um pouquinho mais de polêmica por conta de que alguns vereadores entendiam o contrário ao que o Executivo está propondo. Olá, Ana, olá a todos os ouvintes, telespectadores, internautas. Bom, é um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro a um animal atropelado. Eu parto da premissa que isso aí faz parte de civilidade, do ser humano viver em comunidade. Então, a gente tem que ter esse comportamento, essa compaixão com os animais. Nós não estamos multando quem atropela animais, até porque a gente sabe que nesse meio nós temos animais que têm os seus proprietários e tem animais também que são errantes. Infelizmente, é uma realidade aqui em 3 agosto. E a lei fala que a pessoa que atropelar, não é só se ela estiver de carro, se ela estiver de bicicleta, de moto, de ciclo motor, e atropelar um animal e deixar de prestar socorro ao animal, ela será multada. Então, vai ter agora uma sanção prevista por essa lei. E aí, a pessoa com justa causa não poder prestar esse socorro, ela tem que ligar a uma autoridade pública. Então, esse é o X da questão. E o outro artigo da lei também fala que eventuais omissões, deveres, obrigações serão regulamentados via decreto municipal. Então, a lei é o seguinte, você se atropelar um animal, você não é multado. Você será multado se você deixar de prestar socorro. Então, isso faz parte de uma civilidade. A gente tem que viver em comum com a comunidade, com a sociedade, no modo geral, e a gente tem que ter o respeito, a compaixão pelos animais. E aí, o que a gente entende é o seguinte, aprovamos o projeto, gerou esse debate, essa certa polêmica, por quê? Já passou por todas as comissões e agora era a fase final de discussão. E é evidente que a lei causa ali uma interpretação jurídica. E cada um aqui tem um posicionamento e uma ideia de como interpretar essa lei. Eu entendo que a lei foi um ponto positivo por parte da administração, mas que o município precisa, além de regulamentar via decreto, estabelecer política pública eficiente para que essa lei seja devidamente cumprida. E se uma pessoa, por exemplo, atropelar um animal, ela tem alguém para ligar, alguém para comunicar, falar, estou aqui na Avenida Firinto Miller, 1530, na altura desse número, eu atropelei um animal, é um animal de porte grande, eu preciso de ajuda, até para evitar novos acidentes e também não deixar ali o animal agonizando. Então, é uma lei que nós estamos aprovando hoje, ou melhor, nós aprovamos hoje, mas que ela não tem ainda a sua eficácia, porque mesmo se aprovada, no caso foi aprovada, sancionada e publicada pelo prefeito, ela só terá eficácia plena, ou seja, eficácia plena da lei dessa norma, a partir do momento que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, regulamentá-la, e vai regulamentar como? Via decreto. E nesse regulamento, nesse decreto municipal, vai estabelecer ali quais são as diretrizes e as autoridades que as pessoas vão comunicar, seja animal silvestre ou seja animal doméstico. E a gente sabe que dentro do perímetro urbano, a gente tem aqui capivara, siriema, nós ainda enfrentamos com alguns cavalos, alguns animais, tamanduá, anta, tem tudo aqui. Então, nós vamos ter que prestar esse socorro. Então, dispõe tão somente esse projeto na obrigatoriedade. Se todo mundo tiver o mínimo de civilidade e comportamento dentro da sociedade, não vai ter dificuldade nenhuma com relação à aplicação do projeto. Agora, o Poder Público, o Executivo Municipal vai ter que estabelecer política pública, vai ter que criar um departamento de bem-estar animal e vai ter que também deixar um telefone para que as pessoas possam entrar em contato, inclusive em horários fora de expediente. Numa sexta-feira, 10 horas da noite, num sábado, uma hora da manhã, qualquer horário, porque aí o cidadão, pelo menos, vai ter a quem se reportar, se caso acontecer algum tipo de atropelamento. Qual o valor da multa? 793, o FIMS, que dá aproximadamente R$ 5 mil. É um valor significativo, mas é o que eu falo. A lei foi aprovada, com certeza será sancionada e publicada pelo prefeito, mas ela só terá eficácia a partir do momento que o prefeito regulamentar a lei via decreto municipal. E, com certeza, isso vai ser amplamente divulgado. A imprensa tem um papel extremamente importante nisso, porque a intenção não é multar ninguém. A intenção é tentar educar cada vez mais a população a ter esse tipo de comportamento e não deixar o animal agonizando, mas, pelo menos, avisar e prestar o socorro devido e imediato. Obrigada, vereador. E eu que agradeço. Está aí, conversamos com o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, falando, então, desse projeto que foi aprovado em meio à polêmica, conforme muito bem explicado pelo vereador. E a gente segue acompanhando para saber como que será a regulamentação para que esse projeto seja colocado em prática. Eu volto aos estúdios. E a gente segue acompanhando para que esse projeto seja colocado em prática.